Hoje queremos ainda falar sobre este tema, mas noutra geografia, no Líbano, onde esteve recentemente a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins Bittencourt, convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde, Catarina. Obrigado por estares connosco. Acredito que tenha sido um testemunho diferente este de estar com as pessoas que sofrem esses contextos de perseguição, passam pelas mãos muitas notícias e muitas histórias. O que é diferente quando se está no próprio terreno? Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Sim, sem dúvida. Estarmos no terreno, vermos, estarmos, convivermos com as pessoas é completamente diferente e ficamos com outra perceção da realidade. Porque nós próprios olhamos à nossa volta e percebemos as dificuldades do dia-a-dia. Por exemplo, quando cheguei ao Líbano, portanto era madrugada, o Líbano neste momento, e para quem está lá em casa, portanto o Líbano neste momento tem duas horas de eletricidade por dia e portanto no bairro onde está o aeroporto, portanto só o aeroporto é que tinha luz, o resto completamente às escuras. Portanto só aí começámos logo por ter este choque do que é estar as casas completamente apagadas, portanto não há luz, as ruas não têm também eletricidade, portanto parece que estamos assim no campo, não é? Como nós sabemos, no campo não há eletricidade, em muitas partes, em muitas áreas e portanto ali foi de facto o primeiro choque e depois no dia seguinte o acordar foi de facto ver a degradação, a degradação da cidade, de Beirute, portanto a ausência de limpeza das ruas, portanto as coisas básicas que nós temos aqui, portanto essa degradação das casas, das ruas, de todos os edifícios governamentais também, portanto nota-se, quando olhamos, vemos logo esta sociedade em colapso, que no fundo é o que está a acontecer neste momento no Líbano. E essa é a palavra que mais define a situação do país, um país em colapso. Sim, porque todos os serviços essenciais básicos do Estado não existem, praticamente, portanto são assegurados neste momento, estou a pensar por exemplo na saúde, na educação, são assegurados por congregações religiosas, mas com muitas dificuldades, porque também eles estão a passar por todas as dificuldades que toda a população do Líbano está a passar, e para termos uma consciência, portanto neste momento 80% da população do Líbano vive abaixo do limiar da pobreza, portanto é viver abaixo de 1,70€, penso que é neste momento esse o valor, portanto é esta a situação das pessoas, portanto as pessoas não têm, estive com famílias que me diziam que estão a fazer tudo para não ficar doentes, porque efetivamente não têm dinheiro para ir ao médico, portanto não podem ficar doentes, portanto não há o acesso a nada do que nós temos aqui como assegurado, não é? Desde a educação, saúde, justiça, tudo isso não existe neste momento no Líbano. É uma situação social e económica que está completamente em colapso, como dizia, que está a afetar, acredito, as pessoas e a esperança ou a desesperança que marca muitas vidas. A desesperança, porque de facto o falar com as pessoas, com famílias, com congregações, desde padres, irmãs, portanto o sentimento, o que eu senti é de facto pessoas que estavam à beira da depressão, porque são confrontadas todos os dias com pessoas que batem à porta e que precisam de ajuda, e que não têm como ajudar, são pessoas que veem que um país que vivia, que até estava a recuperar economicamente nos últimos anos, colapsou totalmente, portanto todas as pessoas que tinham as suas poupanças, as suas poupanças de uma vida no banco, pura e simplesmente desapareceram, portanto ficaram sem esse dinheiro, não têm como fazer face às necessidades do dia-a-dia, portanto um salário médio neste momento no Líbano, na volta dos 45 a 50 dólares por mês, e um litro de leite custa 5 dólares, portanto percebemos facilmente que não dá para fazer face às despesas para os bens essenciais do dia-a-dia, não dá para fazer face às contas que são necessárias pagar, e portanto é uma população muito desesperada, sem esperança, algumas disseram que o sentimento que têm é um sentimento pré-Guerra Civil de 1975, portanto a situação de facto é dramática. Consequência, é um país com as pessoas em fuga. Sim, fuga massiva de pessoas, pelo que soubemos mais da comunidade cristã está a sair, portanto o Líbano também é um exemplo naquela zona do globo, portanto o Médio Oriente, é um país que ainda tem cerca de 20 a 30% da população é cristã, mas com toda a sequência de eventos que têm acontecido no Líbano, portanto desde a Guerra Civil, depois com a ocupação, com a chegada de muitos refugiados, primeiro da Palestina, depois da Síria, depois convulsões contra a corrupção no Estado, depois por fim que foi a gota d'água que foi a explosão no porto de Beirute. O país ainda não se recompôs. O país não se recompôs, não tem forma de se recompor neste momento, portanto o FMI está a tentar fazer algumas alterações que não estão a ser fáceis de implementar para poder ajudar também a população, portanto as pessoas sentem que não há futuro e portanto o escape para esta situação de facto para dar educação aos filhos, para dar segurança aos filhos, para dar um futuro melhor aos filhos, de facto a única solução neste momento é sair. Por exemplo, na semana que eu estive no Líbano, disseram-me que na semana anterior 5 mil pessoas tinham pedido o visto para sair, portanto iam sair, portanto têm saído milhares e milhares de pessoas, porque há muitas comunidades libanesas, por exemplo em França, há vários países que têm várias comunidades, e portanto já há muitas pessoas que têm familiares fora, e que é mais fácil evidentemente chegar a esses países. Com uma consequência também muito direta, como há pouco dizia, que é de facto a comunidade cristã correr o risco também de ficar muito reduzida muito reduzida na região. Sim, corre-se esse risco e portanto o Líbano tem também a particularidade que tem o poder dividido entre cristãos, sunitas e xiítas, portanto todos os poderes, desde o Presidente a Governo e Presidente da Assembleia da República, portanto os três principais cargos estão divididos entre as principais comunidades religiosas, porque o Líbano de facto tem a religião na sua constituição, portanto não há esta separação entre religião e Estado, portanto estão completamente integrados, e com a diminuição da presença cristã pode ser colocada também em causa este sistema, que tem trazido também algum equilíbrio ao Líbano, que tem sido um exemplo nos últimos anos para esta região da convivência com problemas, é verdade, mas com uma convivência que tem sido mais ou menos pacífica, com mais ou menos problemas, mas que tem acontecido assim nos últimos anos. O que é que a Comunidade Internacional pode fazer, nomeadamente através de organizações como a judaegregia que sofre, para ajudar estas populações? As pessoas com quem eu estive diziam-nos que o facto de nós termos ido até lá deu-lhes alguma esperança, porque se sentem também esquecidos, porque não nos podemos esquecer que estamos a viver uma guerra na Europa e que todos os nossos olhos estão focados para essa guerra, que também está a trazer impactos no Líbano, porque também eram grandes importadores de bens da Ucrânia, portanto estas pessoas diziam que se não forem organizações internacionais não conseguem sobreviver, portanto não conseguem fazer face às despesas, não conseguem fazer face às necessidades da população, porque como eu disse há pouco, portanto recebendo os tais 45 a 50 dólares por mês, com uma elevada taxa de desemprego, portanto muitas pessoas não têm absolutamente nada, portanto dependem única e exclusivamente de instituições, portanto e aí são as instituições que estão no terreno e que estão a tentar ajudar a poder, o nosso objetivo enquanto AIS de facto é este, é ajudar a ultrapassar, porque há a esperança que em dois, três anos a economia possa começar a desenvolver-se, com a ajuda do Fundo Monetário Internacional e portanto com esses dois, três anos, portanto tentar apoiar as congregações, as irmãs, os padres que estão no terreno, para que eles possam também ajudar a comunidade a permanecer e a ultrapassar esta fase mais difícil das suas vidas. E é uma causa que está a mobilizar a judaica que sofre a nível internacional. Sim, porque o Líbano é sem dúvida a última esperança para a comunidade cristã naquela região, porque se nós olharmos para o vizinho do Iraque não há praticamente comunidade cristã, se olharmos para a Síria também está drasticamente reduzida e portanto não há também muita esperança para esta comunidade neste país e o Líbano acaba por ser de facto este único país da região onde existe uma comunidade cristã e falando com muçulmanos neste país diziam que de facto é muito importante porque os cristãos acabam por ser a ponte entre sunitas e xiitas e portanto é muito importante esta presença da comunidade cristã e nós, AIS, estamos empenhados de facto a ajudar esta comunidade a ultrapassar este momento mais difícil. Um ponto do globo onde também é necessário colocar as atenções para essa ajuda internacional. Catarina, agradeço ter estado aqui a partilhar esta experiência de visita ao Líbano onde de facto o colapso da economia está a provocar a fuga de muitos cidadãos. .